E aí minha gente, tudo bem com vocês? O meu cabelo já está aqui prontinho para poder aplicar o novo Melcola da Anatelis que é de abacate. Para quem não conhece o Melcola, ele é um gel capilar. Esse daqui contém 500 gramas, ele é no e low pool e é indicado para cabelos naturais e também orgânicos. Vamos começar aqui primeiro com a textura, mas olhem com atenção a cor desse produto. Ele é muito verde. Vamos pegar aqui na pazinha, vamos conhecer mais de pertinho. Ó, bom, aqui na mão ele fica bem mais clarinho, bem clarinho mesmo. E vamos ver que textura, ó, é bem consistente. Bom, não é um creme não, né? Um gel puxento. Tem uma pequena ligazinha, mas é mais um produto mais normalzinho. Eu sempre gosto de aplicar gel no meu cabelo com mechas mais finas. Então essa daqui eu vou dividir ela em duas partes para poder fazer aqui certinho com vocês. O cabelo está lavado, condicionado, bonitinho, está levemente úmido. Porém, já tenho aqui o meu buifador porque ao longo da aplicação eu vou molhar muito meu cabelo. Por quê? Como estou aplicando em meu cabelo um gel puro, é sempre bom aplicar com o cabelo um pouco mais molhado. Não tem que estar pingando, mas tem que ter mais água nele para você não aplicar muito o produto e também para que ele possa se manter hidratado durante a aplicação. Então aqui, a primeira passada, ok, não virar demais. Não é um produto que é puxento. Deu uma pequena ligazinha no começo, mas assim, não é aquele difícil de espalhar. Para mim, uma espalhabilidade, ok. Vou pegar minha escovinha, vou dar uma alinhada aqui nos fios para poder espalhar melhor o produto. Ó, bem tranquilo. Bem tranquilo. Para mim, está bem similar a um creme. Só um instantinho aqui porque como eu dividi bem mais ou menos isso aqui, é perigoso eu puxar a mecha que está aqui para baixo. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou buifar um pouquinho de água aqui na raiz somente e vou descer do restante. Ok? Vou de novo. alinhar aqui com a escova e agora sim eu vou passar mais um pouquinho de produto pegando um pouquinho mais na raiz. Mas vai ser bem pouco. Por quê? Não sei qual que é a fixação desse produto, mas geralmente o mel cola costuma ter uma fixação muito boa. Então tem que ir com calma. Então eu peguei uma quantidade bem menor que o começo, ó. Bem menor. Vou espalhar aqui nas mãos e vou aqui no comecinho e vou puxar lá para as pontas. E o restante aqui da outra mão eu levo para o meio e pontas. Ok? Olha, uma espalhabilidade boa, tranquila. Para mim me remete a um creme com maior densidade. Não é um produto difícil de aplicar não. Não sinto como isso. Vou de novo passar aqui a minha escovinha e agora sim vou fazer a minha fitagem. Então, ó, alinhei meus fios, vou colocar a mão aqui assim, aqui e vamos lá até o final. Fazer aqui. Eu não gosto de apertar meu cabelo porque senão eu vou ter cachos muito curtinhos, muito definidos. Então para mim somente fazer isso aqui, ó, é suficiente. Bom, então aqui tranquilo. Vamos lá repetir isso aqui por todo o cabelo? Porque agora vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. O meu cola é 100% vegano e também 100% liberado para no e low pool. Aqui você vai encontrar glicerina e também o óleo de abacate. Para aplicação eu resolvi fazer mechas um pouco mais fininhas. Por quê? Eu percebi que assim é mais fácil para espalhar o produto sem aplicar em excesso. E também o tempo todo eu pego meu borrifador e molho meu cabelo. Por quê? A água, ela é um veículo para poder espalhar melhor o produto e também ela fornece mais brilho e mais hidração para o cabelo. Então aplique com o cabelo mais molhado. O tempo todo eu estou fazendo isso em todo o cabelo, mecha a mecha. Também sugiro que você ao fazer a aplicação do produto, massageie bem para poder espalhar todo ele pela mecha. E depois pegue uma escova e alinhe o cabelo. Por quê? A escova ela vai selar as cutículas e também vai espalhar melhor por toda a mecha. Depois que eu faço isso, eu sempre faço fitagem com os dedos. Porque eu acho que assim o meu cabelo fica melhor. Mas você também pode usar uma escova, jacaré por exemplo, ou então até mesmo o pente de três fileiras. Fica a sua escolha. Porém, de novo reforço. Mole durante a aplicação do gel e aplique para o outro produto. É a melhor forma de aplicar esse produto no seu cabelo. Ansiedade é mato para ver esse cabelo seco. Porque definição, com ele molhado é muito fácil. Definição, brilho, tudo. Está muito bacana, muito bonito. Mas agora, cabelo seco, sem amassar em nada ele. Assim como ele secou, é agora para vocês. O cabelo secou e eu queria muito poder quebrar o durinho que o gel deixa com vocês. Porém, eu pintei as minhas unhas e se eu fizer isso agora vai dar problema. E eu não estou afim de pintá-las novamente. Então, sobre o cabelo em si, ele está durinho. Mas eu não sinto que está um durinho difícil, sabe? Porque quando você manuseia assim, dá para perceber. Eu não vou fazer aqui muito, você vai ganhando por conta da unha. Mas eu consigo perceber que está um durinho que só de apertar assim, já fica macio. Então, para mim, isso é um ponto altamente positivo. Porque é um durinho que é fácil de quebrar, certo? Está um brilho muito lindo, porém, como acabou de secar, é comum o gel deixar o cabelo assim. A questão toda é ver ele depois no day after, ok? Até então, está muito lindo o cabelo altamente definido. Raiz baixinha. Para quem não se importa com o durinho, pode ficar assim e vai durar horrores, ok? Então, agora, aquele esquema. Day after para vocês. Day after e um ponto que está aqui me chamando muita atenção nesse cabelo é isso aqui. É a leveza. Mas não somente a leveza, mas sim o toque, o sensorial desse cabelo. Por quê? Eu apliquei em mim um gel. Um gel verde. Um gel verde. O toque do cabelo, na minha impressão, no meu sensorial aqui, é como se eu tivesse aplicado em mim um creme para pentear com uma fixação um pouquinho maior. Porém, não é um gel. Porque quando você aplica um gel, você sente o cabelo muito firme e depois, assim, você sente que fica alguma coisinha, sabe? Esse daqui não. Então, tentem aqui pela imagem de perceber isso. Dá para poder perceber que eu passei nesse cabelo apenas gel? Olhem bem aqui. Olhem definição. Olhem que lindo esse cabelo. Olhem o brilho. Tem lugares que vai ter mais brilho, porque é aquela parte do meu cabelo que é um pouco mais hidratada aqui dentro, sabe? Tem mais brilho. É mais bonito. Reparem também uma coisinha, gente. A raiz, mas não aqui. Reparem a raiz aqui. Um pouquinho mais de longe. Está um cabelo que está comportado. Quem não quer volume, quem tem aquela raiz nuvem, aquela raiz fofa, vai se dar super bem com esse produto. Porque ele vai deixar a sua raiz mais quietinha. Percebam aqui. Percebam o brilho da raiz, como é que ela está. Percebam aqui a definição, o desenho, como que está. Então, quem tem a raiz nuvem, a raiz fofa, esse produto você vai pegar, vai abraçar e vai levar consigo por um bom tempo. Por um bom tempo. Eu queria muito que vocês pudessem sentir aqui o toque do meu cabelo. Porém, de novo, reforçar uma coisinha que eu falei durante o vídeo. A importância de você aplicar esse produto com o cabelo molhado. Então, ao longo da aplicação, vocês viram e eu reforcei que eu borrifei água durante toda a finalização. E também, eu fui fazendo mechas mais finas. De novo, eu estou reforçando isso aqui porque é importante. Por quê? Se você fizer mechas muito grandes, você vai aplicar, de repente, uma praça de produto numa parte e outra parte vai ficar sem. Então, a minha sugestão, a minha dica aqui é fazer mechas mais finas e o tempo todo molhar o seu cabelo. Porque a água é um veículo para poder espalhar melhor o produto e você não aplicar muito. Por quê? Se você aplicar isso aqui com o cabelo com pouca água, ele vai ficar com uma definição extremamente grande. Porém, para poder quebrar o durinho dele, aí sim vai ser difícil. E você não vai ter o mensorial que eu tenho aqui, que é essa imagem aqui. Você não vai ter isso aqui, ok? Então, eu insisto, aplique com o cabelo mais molhado. Você vai sentir uma diferença, sim, muito grande em relação ao seu resultado. Te peço o seu like, porque esse cabelo aqui merece. E olhem aqui, ele de lado, como que está. A leveza, o movimento, tudo. A parte que é mais porosa, gente. Está totalmente contida. Olha só aqui, até definida, inclusive. Está dando uma enroladinha aqui, os cachinhos, do tanto que está, de fato, definida. Então, quem tem cabelo poroso, essa áreazinha aqui que é mais joada, também você pode abraçar esse produto. De costas, claro. Vejam aqui no todo o cabelo, essa partezinha aqui que ela é um pouquinho mais joadinha. Reparem também uma coisinha, pessoal. Comprimento. Está grande. Mas também aquele esquema. Eu fiz a fitagem com as mãos. Quem faz com o pente, ou então com uma escova, aquela jacaré, por exemplo, ou até mesmo a polvo, ele vai encolher mais. Vejam aqui que meu cabelo está com um tamanho muito bom. Muito mesmo. Por quê? Foi com as mãos. Não foi com a escova em si. Eu escolhi alinhar, certo? Onde encontrar e preço. Então, o João Anateres, ou Melcola, no site dela, que é o anateres.com.br, ele custa R$ 49,90 no site. Tem também quem venda pelo Shopee, tem também revendedores. Eu não sei indicar revendedores, na verdade. Mas eu acho que no site do Anateres tem informação sobre isso. Sobre onde encontrar quem revenda local. Então, olhe sobre isso, porque é interessante para você, de repente, ajudar alguém que venda na sua cidade e também não pagar frete. Certo? É uma mão ajudando a outra. Achei o gel, de fato, excelente. E vocês vão perguntar, Cássia, você prefere esse de abacate ou de coco? E aqui eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou falar agora. Eu prefiro de abacate. Por quê? O sensorial, para mim, ele foi mais gostoso do que o de coco. Mais gostoso. E eu não sei, eu acho que está com um brilho mais bonito ainda. Não que o outro tenha melhor o brilho, mas esse aqui eu acho que está assim. Mas, opa, cheguei chegando. É esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Um beijão. Todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.